Que me acho realmente o lugar que eu amo antes de mim Que me esqueça de entender, que o marido também se abriu em mim Te acabei de coração e tu não é presente a mim Que me acho realmente o lugar que eu amo antes de mim Que me acho realmente o lugar que eu amo antes de mim 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 Obrigado.